Como alimentar suas galinhas poedeiras? Eu sou o Marto Silva e sou o criador desse canal Ovos e Galinhas Alimentando o Mundo. Então vamos lá direto para essa super dica aqui do canal. Então, eu não sei se você sabe, mas a galinha é um animal que se você deixar, ela come o dia inteiro. Se você for colocar ração para as suas galinhas, as suas galinhas poedeiras, elas vão comer o dia todo, sem parar. Isso é muito perigoso porque em tempos de calor, a galinha pode até infartar, de tanto o papo ficar cheio. Então, se você cria galinhas poedeiras, aquela galinha de capoeira, galinha livre, essa dica é super legal para você. Então, como que você vai cuidar da alimentação dessas galinhas para que elas possam produzir bastante ovos para você? Esse é o segredo que eu vou te contar agora. Então, a alimentação de uma galinha poedeira, a base mesmo ali é o cálcio. Tem que ser uma alimentação rica em cálcio. E esse cálcio, ele já vem dentro da própria ração. A ração de postura é uma ração rica em cálcio, certo? Mas você pode também acrescentar couve fresco. Você não precisa nem comprar couve no mercado para fazer isso. Se você conhecer alguém no mercado, sempre tem aquelas sobras dos cortes dos couve, você pode pegar aquilo. Geralmente, você até consegue de graça, se for o caso. Mas se você quiser comprar, não tem problema. Você pode cortar ou jogar as folhas inteiras no galinheiro e as galinhas gostam muito do couve fresco. Mas, para a galinha ter uma boa produção de ovos, você precisa realmente ter a ração postura. Você pode equilibrar com o milho, mas principalmente ter a ração postura. Então, como é que você vai fazer isso? Vai equilibrar a alimentação das suas galinhas poedeiras. Sempre lembrando desse detalhe. A galinha come o dia inteiro. Se você for dar ração o dia todo para as suas galinhas, elas vão comer o dia todo. Se você fizer isso, não vai ser positivo para a produção dos ovos. Por quê? Porque a galinha precisa comer para ela produzir cálcio. E esse cálcio realmente é fornecer bastante ovos na produção, certo? Então, como é que você vai fazer? Você vai alimentar as suas galinhas apenas duas vezes por dia. Vamos lá. Como é que é, Marcos? Como é que eu vou fazer? Amanhecer é o dia. Você vai no galinheiro, pega um pouco de milho e um pouquinho de ração só, só um pouquinho mesmo de cada. Milho e ração postura. Joga no terreiro, ali a esmo, para elas comerem. Elas vão ficar loucas para comer mais. Partindo do princípio que elas comem toda hora. Então, elas comeram aquele pouquinho de milho, aquele pouquinho de ração. Solta elas, deixa elas no quintal o dia todo. Ali elas vão se virar. Elas vão bicar a terra, elas vão comer capim, elas vão comer os insetinhos. Vão passar o dia todo naquela euforia, comendo tudo que elas vêm pela frente. Quando for no final do dia, algumas horas ou poucas horas antes delas irem para o puleiro para elas dormirem, o que você vai fazer? Você vai pegar uma poção generosa de ração postura e vai dar para elas comerem. Vai colocar nos comedores e elas vão comer à vontade. O que vai acontecer? Porque, como já está no final do dia e galinha dorme cedo, até ter o ditado, fulano dorme com as galinhas, elas não vão mais ter tempo de ciscar e de digerir aquela poção generosa de ração que você colocou. Porque o sistema digestivo da galinha é muito poderoso. Elas comem o dia inteiro porque elas vão comendo e vão digerindo. Como você colocou essa última poção, ou segunda poção de ração, no finalzinho do dia, e elas não vão mais ter tempo para digerir aquela poção de ração postura, elas vão dormir. Aí é que está o pulo do gato, né? Aí é que está o segredo. Vai ser essa segunda alimentação, tá? Das suas galinhas, que durante o sono dela, durante a noite, vai produzir nelas o cálcio necessário para uma boa produção de ovos no dia seguinte. Essa dica eu tenho certeza que você não sabia. Então vamos recapitular. Como que você vai equilibrar a alimentação das suas galinhas poedeiras para que elas possam produzir bastante ovos? Alimentando apenas duas vezes por dia. Um pouquinho de milha ração logo de manhã e uma poção generosa de ração postura no final do dia para que elas possam ir dormir alimentadas e essa segunda alimentação vai produzir o cálcio necessário nelas para elas produzirem bastante ovos. Essa é a dica aqui do canal. Ovos e galinhas alimentando o mundo. Já se inscreve, já me pede dicas. Se você quiser saber alguma coisa, eu estou aqui sempre à disposição para te responder. Cuide de suas galinhas, principalmente se elas forem poedeiras, equilibrando assim a alimentação delas duas vezes ao dia que você vai ter uma superprodução de ovos caipiras no seu galineiro. Me diz aí, você sabia disso? Deixe nos comentários. Gostaria de ouvir a sua opinião e gostaria de responder qualquer pergunta que você me fizer aqui no canal. Eu sou o Marco Silva, criador deste canal Ovos e Galinhas Alimentando o Mundo. Tchau, tchau. Fique com Deus e até o próximo vídeo aqui do canal.